Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Criçal, coreógrafo, Criçal, instrutor de linha de frente, Micaele, instrutor de percussão, Leandro e equipe, número de componentes, linha de frente, 18, Banda, 25, um total de 40 alunos! Alguns ouviram, então vamos, títulos recentes, aplausos e pães, agradecimentos ao nosso maestro, o maior Deus, mensagem, não desistir até que você venha conseguir alcançar os seus objetivos! Catu e região, receba de braços abertos, Buzique e julgamento! Catu e região, »c system, afogado, fio! » Catu e região, atacando o fio! Catu e região, atacando o fio! Bão, atacando o fio! Tô, atrapando o fio! Catu e região , óbola, meteu, atrapando o fio! Atrapando o fio! Vamos lá. 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 Vamos lá.